Olha, um menor de idade foi apreendido por tráfico de entorpecentes aqui em Erechim. Este fato aconteceu na noite da última sexta-feira, lá na rua Antônio Gauer, no bairro Aeroporto, após a brigada militar abordar um rapaz que estaria em atitude suspeita. Com ele, os policiais encontraram uma balança de precisão, 35 buchas de cocaína, 37 gramas de crack e 120 reais em dinheiro. O menor de 15 anos de idade foi apreendido na delegacia de polícia, onde foi ouvido e entregue aos seus responsáveis.